Doação de órgãos, um assunto que envolve sempre muitas dúvidas, mitos e tabus, mas com uma extensa fila por transplantes no Brasil, com mais de 30 mil pessoas, o grande desafio é esclarecer as famílias sobre a importância da doação. Esse é o tema do NBR Entrevista, que começa agora. Você é nosso convidado. Hoje estamos aqui na Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília para falar sobre esse tema tão delicado e ao mesmo tempo necessário, que é a doação de órgãos. E para conversar com a gente, a convidada de hoje é a doutora Daniela Salomão, que é médica e diretora de transplantes de órgãos no Distrito Federal e também membro da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Bom, doutora, vamos começar fazendo um panorama da doação de órgãos e tecidos, não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil. A gente sabe que o número de doadores tem aumentado, segundo o último levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, mas ainda tem muito espaço para crescer? Sim, temos muito espaço ainda para crescer. A gente consegue implementar metas e atingir metas anuais e o caminho é subir e atender os pacientes que estão na fila. Para a gente ter uma ideia, em números absolutos, quantas pessoas hoje estão na fila de espera por um transplante? Então, se a gente for contar o Brasil inteiro e todos os órgãos e tecidos, a gente tem em torno de 33 mil pessoas aguardando um transplante. E a meta desse ano de 2017 é chegar a quanto? Será que a gente vai atingir essa meta? A meta de doação até o final do ano é de 16,4 doadores por milhão de habitantes. Nós conseguimos atingir agora no primeiro semestre 16,2, quer dizer, a gente está quase lá. Estamos quase atingindo a nossa meta. Com certeza. Agora o Brasil tem o maior programa gratuito de transplante de órgãos do mundo, né? A gente vai mostrar agora para quem está nos assistindo números mais detalhados sobre esse assunto na reportagem da TV NBR. Dá uma olhada. Quem olha a Iriunice não imagina que há pouco mais de um ano ela estava doente e na fila do transplante para receber um fígado novo. Graças a um doador de 23 anos, morador de Aracaju, ela teve uma nova oportunidade de viver. Iriunice se emociona ao falar da ajuda que recebeu. Eu não sei quem é, que nós não podemos saber, mas todos os dias eu peço a Deus que abençoe a família, porque a família é a principal responsável, não é isso? Nós atualmente estamos precisando de muitos transplantes. A fila está enorme. Só no primeiro trimestre desse ano, o número de transplantes subiu 35%, se comparado ao mesmo período do ano passado. A parceria entre o governo federal e as companhias aéreas para o transporte desses órgãos foi decisiva para esse aumento. Sempre observando a lista, né? Por isso a Central Nacional entra em cena, porque ela administra a lista para ver quem é o próximo doente a ser beneficiado. Então ele pode estar, por exemplo, se é um órgão do Nordeste, ele pode estar no Ceará, pode estar em Pernambuco, o órgão pode estar vindo do Sergipe, por exemplo. Então a gente administra esses deslocamentos por meio da Central Nacional. 88,5% de todos os órgãos transportados por avião nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017 foi por conta da parceria entre o governo e as companhias aéreas. Nesse período foram 330 órgãos, 818 tecidos e 606 outros itens transportados. No total, quase 2 mil. Durante todo o ano de 2016, 6 mil itens foram transportados. O doutor André foi quem fez a cirurgia da Irenice. Ele conta que o número de doadores ainda é muito menor do que a quantidade de pessoas que precisa de um órgão novo. Mas garante que poder contar com o apoio das companhias aéreas e da Força Aérea Brasileira, a FAB, tem mudado a vida de muita gente. Essa parceria com as companhias aéreas, com a Força Aérea Brasileira, com a polícia, com os bombeiros, permite que as equipes façam captação de órgãos à distância, em outros locais. Então você não fica limitado aos doadores da sua região. Você consegue atingir um número maior de doadores e conseguir assim realizar mais transplantes. E agora, de fígado novo e energia renovada, a Irenice está cheia de planos para o futuro. Em primeiro lugar, viver. Aposentei recentemente, então eu quero curtir a vida do idade, viajar, curtir a família, passear mesmo. Ser feliz. Ser feliz. Esse é um assunto realmente que vai muito além dos números, das estatísticas, né doutora? É extremamente delicado e humano. De fato, é a família que toma a decisão final, é a chamada doação consentida? Alguns anos atrás, a doação era presumida. Inclusive, assim, foi solicitado que as pessoas colocassem na sua identidade se eram doadores ou não doadores. E na época, houve muita dúvida em relação ao processo. Era um processo novo para todo mundo. E as pessoas ficaram um pouquinho angustiadas com essa situação. Mudou-se para doação consentida. A família é entrevistada no momento do falecimento de um ente querido em relação à doação ou não doação dos órgãos para o transplante. E o que falta para que mais famílias autorizem a doação? É um trabalho ali de formiguinha, de esclarecimento, para que ela senta segurança no momento dessa decisão ali de retirada de órgãos do seu ente querido ali que faleceu? O processo todo, ele é bastante complexo, envolve diversas etapas. Então, assim, nós temos cada etapa com sua necessidade. Nós temos a necessidade do diagnóstico de morte encefálica, depois do cuidado, do manejo do paciente adequado e depois a entrevista familiar. A gente tem dados sobre autorização familiar no Brasil e ao longo dos anos a recusa em relação à doação tem diminuído. E quem é considerado um doador potencial? Explica pra gente. Então, quando a gente fala de potencial doador, a gente está falando de uma pessoa que está internada no hospital com alguma lesão na cabeça, no sistema nervoso central, muito grave, a ponto de não ser mais recuperável. Então, a gente está falando de um tipo de morte, aonde a gente tem a morte cerebral, o coração ainda batendo. Certo. Doutora, a gente vai mostrar agora um trecho do documentário Anjos da Vida, em busca da doação de órgãos feito por estudantes da PUC Campinas. Você vai ver o trajeto de um órgão desde a retirada até o transplante. Olha só. As 11 horas, terá uma retirada de múltiplos órgãos no Mário Gatti de um potencial doador de 44 anos. Foi admitido no dia 29 e no dia 30 foi notificado para o nosso serviço. Ele teve um rebaixamento de nível de consciência, um mal súbito. Teve uma parada cardiorrespiratória. Chegou no Mário Gatti já com esse rebaixamento de nível de consciência, foi sedado, entubado. E foi feita uma tomografia e deu um sangramento de quatro ventricos, né? E evoluiu a morte cefálica com o protocolo de morte cefálica concluído. A família autorizou a doação e foi fechado hoje o protocolo, entrevista. A retirada acontecerá às 11 horas. Na distribuição foi ensaiar o fígado, rim e córnea para esse doador. E a gente recebe as equipes, recaminha o paciente para o centro cirúrgico e gerencia essa retirada, para até dar essa segurança para a família dos órgãos que vão realmente ser captados. Ao que chega no centro cirúrgico, todos cuidados com a questão de asepsia, higiene, cuidados com materiais, é igual a uma cirurgia normal. E tem vários procedimentos que a gente realiza e cuidados em relação à retirada dos órgãos. Cada órgão tem uns processos específicos. E uma etapa muito importante é o acondicionamento dos órgãos dentro dos recipientes e dos sacos hermeticamente fechados, para evitar contaminação e também, um fato essencial, a preservação do órgão para ser transplantado no paciente que vai receber horas depois. O Sistema Nacional de Transplantes é baseado no SUS. O Sistema Único de Saúde é completo no processo de doação. E, principalmente, no tratamento do transplantado. A lista única que foi criada pela lei de 2001 é muito clara, que diz que essa lista única é intimamente ligada com a sobrevivência do órgão. Eu não posso tirar um coração aqui de São Paulo e colocar a disponibilidade para ser implantada em Manaus. O tempo de transporte desse órgão vai torná-lo inviável. Então, para os órgãos que nós chamamos de órgãos de reposição rápida, ou que você tem que fazer a implantação muito rápida, a lista é praticamente estadual. A prioridade é para os locais mais próximos de onde está ocorrendo a doação. Agora, alguns tecidos podem até ficar guardados, armazenados, por até cinco anos. Mas esse é assunto para o próximo bloco. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando sobre doação de órgãos e tecidos, aqui com a doutora Daniela Salomão, que é médica e diretora de transplantes de órgãos no Distrito Federal e também membro da ABTO, Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Doutor, a gente no bloco anterior estava falando sobre a duração dos órgãos. Alguns duram muito pouco entre a retirada e o transplante, como coração e pulmão. Agora, desde 2016, a FAB, Força Aérea Brasileira, disponibiliza permanentemente uma aeronave para fazer o transporte desses órgãos. Na sua opinião, isso ajudou a agilizar essa chegada para o paciente? Olha, eu vou dizer que para o Distrito Federal foi uma mudança muito boa, muito bem-vinda. A gente tem ido muito a outros estados fazer captação, principalmente coração e fígado, e ter a aeronave disponível, encurtando o tempo do trajeto, para que o órgão chegue em tempo viável para ser implantado, é fundamental. Então, foi um esforço positivo. Muito positivo. Legal. Agora, já outras partes, como tecidos, ossos, podem ficar armazenados em bancos por anos? Explica para a gente. Isso. Os tecidos, diferente dos órgãos, são colocados em refrigeradores, em freezer, a menos 80 graus e podem ficar armazenados por diversos anos. O que tipo de tecido pode ficar armazenado? Hoje, no Brasil, nós trabalhamos com a córnea, mas diferente dos outros tecidos, ela tem uma duração mais curta, mais 14 dias. Osso e pele que ficam em banco por mais tempo, sendo que o osso é o que dura mais tempo. Por falar nisso, doutora, a gente vai mostrar agora, numa reportagem da TVNBR, o banco de tecidos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro, que ganhou esse ano um banco de pele, que atende principalmente vítimas de queimaduras e grandes traumas. A nossa equipe do Rio foi lá conferir. Dá uma olhada. Não faz muito tempo que dona Vera Lúcia, ao quebrar uma prótese de quadril após uma queda, se sentia assim. Muita dor. Muita dor mesmo. E aqui, eles tiraram a minha dor. Foi neste hospital, no centro do Rio de Janeiro, que uma nova prótese, dessa vez com enxerto ósseo, foi implantada em Vera. E já começou a dar resultado. Dor nenhuma. Pelo menos até agora, dor nenhuma. O material utilizado na aposentada foi retirado do banco de tecidos do Instituto, o maior do país no atendimento de lesões ortopédicas, e que realizou só no ano passado mais de 500 transplantes. Resultado de doações, o banco de tecidos, que agora também conta com um banco de pele, ajuda a melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente trabalha com o tecido músculo esquelético, que é osso, cartilagem e tendão, basicamente. A gente trabalha com córnea. Cada vez mais, nós tornamos o banco do INTO um banco multi-tecidos, um banco que atua em vários tecidos diferentes. Isso faz com que a gente faça uma economia de gasto, de recursos, já que a gente está usando o mesmo ambiente para processar em momentos diferentes, mas a gente está usando o mesmo ambiente, está usando a mesma equipe para captar. Então, isso acaba diminuindo os custos. O INTO trabalha desde 2002 com a captação e distribuição de tecidos para hospitais de todo o país. Aqui nesta sala, acontece o processamento dos ossos. Só para a gente ter uma ideia, um único doador pode beneficiar cerca de 40 pacientes. O médico ressalta que esclarecer a população sobre a necessidade das doações é um desafio para que as demandas dos hospitais sejam supridas. Nós temos uma demanda, uma resistência por causa da questão do medo de como vai ficar meu ente querido depois para o enterro e isso acaba realmente impactando muito. É nossa obrigação fazer uma reconstrução anatômica desses locais onde são retirados os tecidos. Isso é feito para o tecido músculo esquelético, é feito também para a captação do globo ocular, da córnea e também em relação à pele, são retirados de locais que não vão ter nenhum impacto para um velório, para um enterro digno posteriormente. Apesar da resistência dos familiares, o número de doações tem crescido no país e ajudado pessoas como Vera Lúcia, que mal pode esperar para começar uma nova vida. Eu espero voltar ao meu normal, depois de sair e fazer minhas compras, viver minha vida normal como eu vivia. Além do Rio de Janeiro, doutora, outros estados no Brasil contam também com banco de tecidos? Nós temos hoje em torno de cinco bancos ativos no Brasil, entre São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E doutora, é possível que a família do doador tenha contato com a família do receptor desses órgãos? Isso acontece aqui no Brasil? Não, a nossa legislação hoje proíbe esse contato, esse contato do doador, da família do doador com os receptores. A informação é sigilosa e o objetivo é proteção de ambas as partes. E como é possível acompanhar o andamento da fila de transplantes, do Cadastro Técnico Único? Existe uma forma transparente de acompanhar o andamento dessa fila? Ah, isso é uma ótima pergunta. Todo paciente inscrito na fila de transplante tem o direito e o dever até, né, de acompanhar o que está acontecendo. E para isso tem um acesso, sim, à fila, aonde ele pode, no momento que ele quiser, acessar e ver o local em que ele está na fila. E com isso ter uma ideia do que está acontecendo no processo. E eles são orientados, então existe um site que a gente possa divulgar aqui para quem está nos assistindo? Tem sim, tem o site do Ministério da Saúde, que é snt.saude.gov.br. No Distrito Federal, nós colocamos o link dentro da página da Secretaria de Saúde. Então, quem acessar a página da Secretaria do Distrito Federal em transplantes, já pode cair direto na página de acesso à sua posição em fila. Lembrando que a SNT é o Sistema Nacional de Transplantes, né? Cada estado também pode disponibilizar nos seus sites locais, né? Exatamente. Tá certo. Agora, doutora, existem pré-requisitos de compatibilidade em relação a quem está na fila? Por exemplo, o que é levado em consideração no momento que surge um órgão? Por exemplo, o tipo sanguíneo, o tempo dele já de espera na fila? Interessante. Cada órgão e tecido tem a sua característica, vamos dizer assim, para atendimento aos pacientes que estão na fila. Os órgãos, por risco de vida, sempre levam em consideração também o caráter da situação clínica do paciente. Então, além da compatibilidade ABO, compatibilidade de tamanho, né? A gente tem, sim, doenças mais graves que podem ser priorizadas no momento da doação. Entendi. ABO, explica para a gente. Tipagem sanguínea. Ah, tá certo. Agora, a demanda maior é por que órgãos? Demanda maior no Brasil e no mundo inteiro é por rim. Rins, né? E também são... o rim é o órgão mais doado também, consequentemente? É o órgão mais doado porque nós temos dois, então cada doador consegue doar dois rins, mas também é a maior fila, é a maior demanda. E o rim é, inclusive, um dos órgãos que pode ser doado em vida, né? Que outros órgãos podem ser doados em vida? O rim é o mais comum da gente fazer o transplante intervivo, né? De um parente para o seu parente até quarto grau. Agora, o fígado é possível de ser doado também. A gente doa uma parte do fígado, geralmente é feito de pais para filhos. Interessante. Agora, o SUS, o Sistema Único de Saúde, oferece que tipo de apoio para os transplantados? É, de fato, um apoio integral ali para quem recebe um órgão? O programa de transplante do Ministério da Saúde, ele é um programa completo, que acompanha o paciente desde a identificação da necessidade do transplante e ele vai acompanhar o resto da vida no programa, fazendo todos os exames, inclusive recebendo toda a medicação que ele precisa. E a família de quem doa, né? O órgão do seu ente querido também recebe um apoio psicológico, enfim, tem esse apoio também, essa estrutura para atender essa família? Cada programa de transplante tem a sua rotina de acompanhamento, mas os doadores são sim acompanhados nos consultórios das equipes de transplante. Agora, voltando a falar, esse número é muito interessante. Um doador pode salvar até 8 pessoas, é isso, doutor? E quando se trata de tecidos e osos, pode chegar até 40 pessoas beneficiadas? Olha, a gente lembrando que vai depender muito da condição do doador, né? Se o doador não tiver doença pré-existente, ele pode sim, né? Doar o coração, pulmão, fígado, rins, pâncreas. É muita gente, né? Que pode ser atendida com um ato, com um sim, né? Agora, doutora, o nosso programa já está chegando ao fim, mas queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para quem ainda está indeciso, as famílias que estão passando por um momento aí de dor, de perda do seu ente querido. Vale a pena doar órgãos? Eu acho que vale a pena. É uma... faz um sentido maior ajudar as pessoas num momento desse. Eu acho que é alguma coisa que a gente guarda no coração para o futuro. A senhora pode compartilhar uma vivência aí na sua carreira com a doação de órgãos que te emocionou, te ensinou para compartilhar com a gente aqui? Olha, cada entrevista familiar a gente aprende um pouquinho, cada família tem uma reação diferente. E eu acho o que me comove, assim, nas entrevistas, geralmente, assim, a gente procura nesse momento dar liberdade para a família de nos contar como era aquela pessoa. Eu acho muito importante a gente manter, apesar do momento do processo de doação, a gente quer sempre trazer o lado humano para o processo e deixar a família nos contar quem foi aquela pessoa maravilhosa. Com certeza. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigada. Ok, o programa, então, está terminando, mas se você perdeu algum trechinho ou quiser rever esse ou outros programas, basta acessar nosso canal no YouTube. E para mais informações sobre doação de órgãos e tecidos no Brasil, basta acessar a página do Ministério da Saúde ou da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a ABTO. A gente fica por aqui. Mande também a sua sugestão de pauta ou de entrevista para programaslbr.com.br. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.